Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos falar do capítulo Humanizar. Na prática, nós vamos abrir o livro lá na página 19, tá certo? Para darmos continuidade ao conteúdo. Bora lá! Pessoal, o conceito de humanizar é literalmente tornar-se um ser humano. Ou seja, adquirir novos hábitos, mais apropriados, sobre um prisma da ética e da moral, distanciando-se da ignorância, da estupidez, do desamor. Humanizar-se é educar-se, sendo mais benévolo, ou seja, sendo alguém bem feitor, que procura sempre o bem e evoluir o seu próprio espírito. A humanização deve existir em todas as nossas ações. Um exemplo de humanização, por exemplo, é basicamente nós descobrirmos as principais características dos nossos colegas de trabalho, de escola, e buscar uma união, uma harmonização do grupo entre si e com todos. Afinal, construir uma parceria no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, permite que todo o grupo possa ser beneficiado com todas as principais potencialidades que cada indivíduo pode oferecer. Aí vocês podem se perguntar, Professor, como é que nós nos tornamos mais ser humano? A gente já não nasce ser humano? Bem, pessoal, primeiramente nós devemos imaginar como gostaríamos de ser tratados em relação a tudo e a todos. Diante desta visão e desejo, começar então a agir de acordo com nossos próprios anseios e ideais, levando em consideração nossos relacionamentos com o próximo, com a nossa escola, com os nossos colegas, enfim, com toda a humanidade. E quando eu falo humanidade, eu falo de cada integrante que faz parte dela, a toda pessoa que você pode considerar uma pessoa próxima. A criança que é frágil ao ser agredida e não tem como se defender, o idoso que depende de alguém que rejeita ele, um colega de trabalho que é humilhado, ou uma pessoa que na maioria das vezes acaba menosprezando outras. Na prática, todas essas situações podem ser relatadas por horas e horas, situações aonde a humanidade acaba faltando, dando lugar ao processo de desumanização. Ou seja, as pessoas agem de uma maneira que afastam, que prejudicam as outras pessoas, que fazem parte da sua sociedade, do seu grupo, da sua comunidade. Tratar bem o ser humano é humanizar, é dar valor ao trabalho, à família, aos amigos, aos relacionamentos pessoais, aos relacionamentos sociais. Pense comigo, como uma sala de aula pode conseguir alcançar o sucesso, se um dos alunos não atua de maneira humana perante seus colegas? A energia de todos ali em sala de aula vai fazer com que essa seja a vibração do ambiente, seja a postura do grupo. Então, se há uma pessoa que tem um interesse em prejudicar os outros, ela vai estar se prejudicando juntamente nesse processo. É como se estivéssemos desejando ao outro algo que é ruim e algo que vai se refletir também no nosso próprio desenvolvimento. Já quando há um empenho, um entendimento entre todos, que deve-se buscar o bem comum, a solidariedade, o desenvolvimento de toda a sociedade, de todo aquele grupo, há um processo de condução ao sucesso. Na prática, todos os esforços serão investidos para que haja um desenvolvimento individual e colativo. É necessário de sua importância nós entendermos que devemos respeito a tudo e a todos. E é nesse processo de interiorizar esse entendimento de uma forma mais ampla que nós devemos praticar o que é ser o ser humano de fato. Não há mais o espaço para aquele indivíduo que deseja enganar, que deseja trazer o mal aos outros. O ser humano não se deixa mais ludibriar facilmente e estamos aprendendo que o que queremos para nós e o que podemos exigir do outro, no âmbito do respeito, da responsabilidade de comprometimento, são as mesmas coisas. Quem pretende não agir com respeito, não agir com esse tipo de centralidade, com esse tipo de postura, será literalmente deixado de lado, será obsoleto para a sociedade e não contribuirá para o seu desenvolvimento como um todo. Da mesma forma como há aquele que tem o desejo de prejudicar, também as pessoas que são consideradas ingratas, que apesar de serem bem tratadas, atuam com rancor, com raiva, com desestímulo, prejudicando e atrasando os outros. Quando não colocamos nossas energias, nossa atitude, nossa força de vontade em algo que nós realizamos, consequentemente não conseguimos fazer um trabalho bem feito. É como um paciente que, ao ser atendido por um enfermeiro ou um médico, acaba tratando mal esse trabalhador, esse profissional que pretende o seu bem. É basicamente uma postura incorreta diante da realidade que cerca essa pessoa. Da mesma forma, como um aluno conseguirá aprender se o professor atua com raiva e desestímulo? Ou como o professor conseguirá ensinar se o aluno não gosta, tem uma postura negativa e se coloca contra aquele desenvolvimento da aula? Por incrível que pareça, pessoal, a ideia de humanizar-se está ligada diretamente à nossa espiritualização, ao nosso espírito, à nossa força de vontade em até realidade. Tratar bem as pessoas que cruzam o nosso caminho, de forma alguma, isso vai ser algo prejudicial. Além do mais, isso seria a nossa obrigação, tratar todo ser com o devido respeito que ele merece, da mesma forma como nós devemos cobrar esse respeito dos outros. E assim, nós devemos agir diante da realidade, diante das nossas sociabilidades, diante da nossa postura como ser humano. Infelizmente, muitos ainda pensam que a felicidade do ser humano está ligada às conquistas materiais, mas é importante lembrarmos que isso está incorreto. Na prática, a nossa felicidade está ligada a sentir o prazer de fazer o bem, de ajudar, de ser uma pessoa que soma, que agrega, e assim, contrair pessoas honradas, éticas, pessoas que vão crescer ao seu lado. Ajudar quem necessita e está passando por dificuldades, é o que nos dá a melhor e maior sensação de bem-estar que o ser humano pode ter. É a tão preocupada satisfação interior. E isto é o que atrairá, de fato, benfeitoria a nós como seres humanos. Então, vocês podem perceber, pessoal, que o ato de humanizar, até então, tem uma relação direta com a própria humanidade. Então, o que nós podemos destacar aqui é que as relações sociais são as formas que temos para nos humanizar. Imagina aí uma criança que nasceu e cresceu longe da sociedade, por exemplo, e é criada lá por animais. Dificilmente essa criança terá domínio de ações e práticas que qualquer ser humano poderia fazer, como falar, andar sobre duas pernas, escrever o próprio nome, falar as nossas línguas, entender os nossos conceitos. Basicamente, ninguém nasce como um ser humano completo. Claro que fará parte, sim, da espécie Homo sapiens, mas não terá domínio das práticas que acompanham e desenvolvem a humanidade há muitos e muitos séculos. É na relação com o outro que nós exercitamos aquilo que nós somos. É no contato, na relação, na ajuda mútua, na contribuição e no respeito que nós podemos nos aperfeiçoar e nos humanizar. Então, dito isso, pessoal, eu quero que vocês abram o livro La Poliedro nas páginas 21 e 22 para responder as atividades e interpretação de leitura, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.